E aí, eu estou aí de novo, hein, mané? Aqui, ó. Tirei a guitarra, beleza? Pra mostrar pra vocês, ó. Semandanca, cabo blindado, tá aí, ó. Do jeito que eu falei que ia fazer. Ó. Novo. O fio novinho, ó lá, novinho, zero bala, ó. Olha o tamanho do fio. Olha o chicote que tinha antes no captador. Olha o tamanho do fio. E olha pra esse. Olha isso aqui, grandão, lindo. Olha, tá até brilhando, ó. Parece açucuri. A sucuroa, que é melhor. A sucuroa é melhor. Aqui, ó. Agora, se diga só, tá vendo aqui? Já soldou. O quê? O verde, o vermelho e o branco. É o positivo. O preto tá no terra aqui, ó. Soldado do terra aqui, ó. No blindado, porque o meu telefone não dá pra soldar. Meu telefone... Ai, cara, que agora dá nem pra corrigir. O meu telefone não filme é melhor. Mas ele filme é melhor. Ele filme, mas não filme. Aqui tá a fita brilhosa. Que vai vir para este caminho do captador. Esse captador aqui, ó. Esse cap aqui tá foda. Esse mandanque aqui, ó. Vai se diga, ó. Exatamente que o Chris Daring, ó. Mesmo que o Chris Daring, ó. Ok, cara. Simples. Aí eu falo assim, ah, ficou foda. Ficou. Mano, até o Gibson. 498T, se eu não me engano, né. Tem 490 e 498T. Qualquer outro captador da Gibson, mano. Se eu quiser, eu boto isso aqui. O único problema é que esse cabo blindado, mano. Eu tive que botar ele. Olha por onde ele entrou. E foi sair lá na casa do... Por dentro. Não abriu o captador, beleza? Só pra vocês saberem. Eu tirei o parafuso aqui, mas coloquei de novo. Vou botar esse limpa-contato aí. Olha a propaganda. Pobre pode fazer limpa-contato. Eu, geralmente, esse é o limpa-contato mais barato, né. O que eu uso do mais caro... O que eu uso do mais caro... É aqui, ó. O mais caro é esse aqui, ó. O C... O C150, número 3. Esse é o mais caro. Aí atrás tem um álcool isopropílico. Tem as revistinhas de rock, blá, blá, blá. E vamos meter o pé daqui. O que acontece? A casa é cheia de barra, blá, blá, blá. Parece até uma pirâmide. Aí, ó. O que acontece? Esse aqui, ó. Tá foda pra caralho, né, mano. Tô alugando vocês. Aí, qual... Qual fã do Slash gostaria de ter esse captador na sua guitarra, mano? A PH1. Tem mais efeito, mais distorção tudo. Sendo que o do Slash, a distorção só fica no finalzinho. Um som de mola. Faz assim, sabe qual é? É esse som que ele faz. E parece que o Slash gostou desse som, desse magnetismo. Eu não gostei do A PH2, não. Prefiro A PH1. A PH1 tem mais efeito. Não tem tanto pau. Tá polido. E eu não posso botar limpar contato agora, pessoal. Por quê? Aí, ó. Tirei. Tcharam! Tcharam! Não é difícil. Caralho! Tá mais pesado, mano! Pô, na moral, não gosto de peso não, mas... Caralho! A minha guitarra vai ficar top de linha. Aí, aqui... Ó. Aqui, pô. Liga, liga. O Epifone! Olha o Epifone aí. Ei, Epifone! Cadê esse teu fio? Não tem. E aqui, conforme eu falei pra vocês, o parafuso da Epifone veio pra cá com a mola do... Sem madanca, que eu não gosto. Digo, bota aquela espuminha do captador que vem. Eu botei a mola Epifone nos parafusos sem madanca, de fenda, fininho. Parafuso bem pequenininho, fininho. E essa moldura não é Gipson, não, tá? É. Epifone. E em breve... Em breve, não. Eu não sei, né? Não sei. O diabo que governa esse planeta. Eu não sei de mais nada, mano. Eu não sei quanto tempo vai durar. Quanto tempo vai demorar pra me botar um 57 todo black. Zebra não ficou feio nessa guitarra. Um... O Gipson 57. Então, é o sem madanca aqui, som limpo. Igual aquele solo do puro osso. E no som, com distorção, um Gipson 57. E black. Vai ficar legal. E... Um upgradezinho, né, mãe? Naquela caixa ali, ó. Botar um Celestion V30 de 12 polegadas. Porque, porra, ninguém merece. Isso aí. Valeu a todos. E... O vídeo. Se eu vou fazer o vídeo. Aí eu tenho que arrumar alguém. Capaz. Uma pessoa bondosa, branda. Uma pessoa com paciência. Pra poder fazer o vídeo pra mim no 0800. É isso aí. Valeu.